Dá Lugar Deixa Ele te tocar Se hoje Ele quer te usar Dá Lugar, Dá Lugar O fogo está descendo, quem pode sentir? O movimento é grande aqui neste lugar Quem está desanimado já pode saber Meu irmão Deus vai te acender Glorifica e liga no todo do céu Porque o meu nome já aconteceu Eu quero ver, eu quero ver Quem está morto reviver Deixa Deus te acender Deixa Ele te tocar Se hoje Ele quer te usar Dá Lugar, Dá Lugar Deixa Deus te acender Deixa Ele te tocar Se hoje Ele quer te usar Dá Lugar, Dá Lugar Deixa o fogo arredor Cadê o pandeiro e o cavaquinho? O fogo quando desce ninguém resiste O inimigo luta mas tem que sair Deus usa seu profeta e Ele entrega A igreja A igreja recebe a mensagem do céu A igreja recebe a mensagem do céu Mistério desenrola Que maravilha Os anjos passeiam na congregação É glória de cá É glória de lá É glória de lá É gostoso esse lugar Deixa Deus te acender Deixa Ele te tocar Se hoje Ele quer te usar Dá Lugar, Dá Lugar Deixa Deus te acender Deixa Ele te tocar Se hoje Ele quer te usar Dá Lugar, Dá Lugar Deus está renovando aqui e agora Em línguas estranhas pode se falar Mostre ao mundo a grande diferença Com Deus é vencer e triunfar Com Ele não existe morte nem crise Somente vida, poder e unção Só tem vitória Só tem vitória Estou com a minha Aqui Agora vai Deixa Deus te acender Deixa Ele te tocar Se hoje Ele quer te usar Dá Lugar, Dá Lugar Vai Deixa Deus te acender Deixa Ele te tocar Deixa Ele te tocar Se hoje Ele quer te usar Dá Lugar, Dá Lugar É Quero ouvir você agora Deixa Deus te acender Deixa Ele te tocar Se hoje Ele quer te usar Se hoje Ele quer te usar Dá Lugar, Dá Lugar Se hoje Ele quer te usar Se hoje Ele quer te usar